O devocional de hoje é sobre Atos, capítulo 18, versículo 23, até o capítulo 19, versículo 12. Paulo continua a sua empreitada levando o Evangelho, que aqui vai ser chamado de O Caminho. Naquela época, os cristãos estavam começando a ser conhecidos como Aqueles do Caminho. Então, nós vamos encontrar diversas vezes esse termo descrito em Atos. Mas Paulo, então, continua levando o Evangelho ao mundo, e em especial aos gentios, quando Apolo se junta à causa do caminho, e a palavra vai descrever ele como um bom conhecedor das Escrituras. Aparentemente, a terra é um pouquinho mais eficaz do que Paulo, para refutar os judeus. O versículo 28 do capítulo 18 vai dizer o seguinte, que ele, usando as Escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Mas Paulo também segue batizando em nome de Cristo, com o Espírito Santo. Ele vai encontrar cerca de 12 discípulos que não conheciam o Espírito Santo. Paulo vai impor as mãos sobre eles, eles vão receber o Espírito Santo. A cena nos conta que eles começam a falar em línguas e a profetizar sobre as maravilhas do Senhor. E Paulo segue também, no versículo 8 do capítulo 19, argumentando de modo convincente sobre o Reino de Deus. E o texto vai nos levar ao entendimento de que eles ficaram mais ou menos ali, dois anos e três meses, seguindo nesse trabalho de pregar o Evangelho, batizar as pessoas com o Espírito Santo, curar, salvar as pessoas. Esse era o trabalho deles naquele momento. Uma das lições que nós podemos tirar do texto é que, de forma alguma, o Espírito Santo está desassociado ao conhecimento do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Tanto Paulo quanto Apolo, eles demonstravam o poder de Deus por meio do Evangelho. E antes que achemos que somente grandes pregadores da palavra devem conhecer o caminho ou o Evangelho, nós vemos no capítulo 18 de Atos, versículo 26 ainda, Aquila ou Aquila e Priscila, que não são figuras tão conhecidas, e eles explicaram o caminho com mais exatidão a Apolo. Todos nós somos chamados a sermos conhecedores do Evangelho. E pelo Espírito de Deus, podemos. Porque nele há liberdade para isso. Segundo Coríntios capítulo 3, 15 e 18, vai dizer assim, E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito de Deus, ele realmente está associado à leitura da palavra, para o conhecimento do Evangelho e ao conhecimento das maravilhas de Deus, para que então possamos levar o Evangelho e cumprir aquilo que diz lá em Salmos. Capítulo 146, versículos 7, 8, 9 e 10 O que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios, o Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Deus nos abençoe.